Cheguei João Pessoa, cheguei Paraíba, meu Deus, parecia que não chegava Esse aqui morre de medo de avião, mas já se acostumando viu Se eu já andava arrastando esse homem, ele sem gostar de ir por lugar Imagina agora com ele andando de avião Chegamos João Pessoa Eita, como é gente, eita Bora tio Chico, vem Renata, olha na bolsa, Renata Não, minha filha Então, minha filha Já cheguei João Pessoa, como na chuva Olha, não é para reclamar, não Tu é bicho, tu é perrequeira Tu reclama, tu desci, não Na senhora É, minha filha Já estou nas páginas que o povo Eu nem conheço Não estou entendendo Ah, eu também estou Senhora, budeixe, a senhora reclama de tudo A senhora toda hora é alguma coisa, não Minha filha, paz Bora, esqueci de ter uma sacola dessa não, né Em nome de Jesus, né gente Uma, duas, três Vamos lá, foi uma É uma tua Uma dela Uma dela, uma dela Quatro A minha está aqui Uma, duas, cinco Uma de euro, seis Então, duas Três Quatro Cinco Seis Quem é que comprou duas coisas? Ai, meu Deus É dia de luta Esse dia de igreja Fica pobre Fica rico, né amor? Mandei meu bebê Para me buscar Olha Combinando com a roupa Isso já foi combinado Eu já sabia Na sua telinha, amor Mandei minha bebezinha Vim buscar, gente Também um bem morto É o que? Também um bem morto Minha filha Chegou Tira Em terras paraibanas Meu filho, sejam bem-vindos Acha uma pessoa Não chuva Tem gente ansiosa Esperando que tu chegava Sério? E parabéns, né Feliz aniversário Obrigada, meu amigo Dezesseis anos só, gente Dezesseis Adeu parabéns a teu filho hoje Primeira Fala pra minha filha Acordei Pode dar parabéns Tem parabéns a teu irmão Deu nada Você não deu, não Deu bem Tu deu Tu deu Dezesseis anos não parece, não, gente Dezesseis, meu nome Meu Deus Dá parabéns a Bernardo, Renata Tem como você me dar um abraço, Renato? Ai, que linda, gente Tive que mandar carro Vim pra todo mundo ir É rojão, viu Cabe não Aqui não, minha filha É, vou enfiar Meu colo Tão bonita Tão linda Ai Chegamos, gente Eu sou uma puta Tão bonita Meu Deus, eu sou de zoada Ai Parada aqui é só pra deixar as coisas Ninguém vai morgar Deitar, nem se arrumar Nem nada Do jeito que está, vamos Vou levar a minha mochilinha, né? Pronto, já que você tá aqui Perto de mexer nas coisas Olha aqui o seu presente Eu espero que você goste Abre aí, vê se tu vai gostar Abre aí, vê se tu vai gostar Essa gatinha é cheia da maracotrai, né? O que é disso aqui? Assim? É só puxando, não? É, vou lá Vê se tu aprova aí Eu achei que tu ia gostar Vê se tu muito nessas cores aí Literalmente Hoje Literalmente Ele só veste preto e branco Então É Que arraso Ai, depois eu falei Eu parei na loja assim Aí, qual que tu acha o mais bonito? Eu olhei pra isso e falei que era esse Não acredito não Me julguei Caramba Eu arraso Com o presente eu arraso, amor Não adianta Mas já vou estragar a surpresa Tem gente também esperando tu com o presente aí Sério? É Gostou, né? Gostou, né? Colocou tudo aqui, gente? Pra gente ir? Sim Tem um negócio esperando a gente, né? Pra gente comer e... Meu Deus Ele gosta de se amostrar, viu? Aí já pegou outro carro E deixou esse aqui Tem lugares atrás que só cabe a 0,2 Eu nem me importo, sabe por quê? Porque elas são mal metâneas Olha Olha só porque ganhou uma volta de 50 mil Eu quero a minha mãe e do meu pai Vai ficar aqui Vai, vem as duas, segue Deixa eu ver E elas são mal metâneas Deixa ela com o que eu posso Ixi Maria, ixi Maria Cheguei Ó o aniversário de hoje Parabéns, meu filho Vai, acompanha mamãe agora Acompanha mamãe Bora simbora Sim, menina Ai, quero a gente Ai, quero a gente A caramba Eita, meu Deus Preparei um negocinho pra gente Bora Que saudade eu tava desse povo Nossa senhora É só uma parada Pra eles acompanhados É bode Bora Eles vão pegar o outro carro Bode você sai Olha a tropa Olha a tropa do Ítalo Santos Passando na sua telinha Trajado de lacoste De glote de murchia Olha a tropa do Ítalo Santos Passando na sua telinha Trajado de lacoste De glote de murchia As pina pés de alinha As pina pés de alinha Quando vira o sol te mandando Essa dancinha Achei que era só um golinho Mas é, mulher Olha o cabelo Parabéns Espero que você goste E vou gostar só Pela esse nome aqui Eu não vou gostar Vamos descendo Vamos descendo Vamos descendo Olá, meu amor Eita, presente pra alguém, né? Eita Eita, menina É casada mesmo, né? Uma vida de casada agora, né? Oi, Dri Deixa eu mostrar o negócio Ai, ai Já decidiu? Foi o que era a vida? Cadê ele? Decidiu o que era a vida? Decidi ele Cadê ele? Ele tá Aqui Vai, mulher Vai lá com o menino Vai, cuida Vai, moto Vai, moto Que saudade É, amor Parabéns Meu Deus, revelou Meu amor Onde você tá? Ai, que hora Parabéns Hoje foi um caos Nossa vida, viu? Eu vim Hoje foi um caos Vai Tá lá dentro Vai me ver também Pra me acompanhar Mas já entrega aí Ele só abre lá dentro É um conjunto Pra mim e pra ele Ah, então mesmo Olha aí, ó Olha Olha Que Passada Já ganhou um presente ali, viu? Já ganhou um presente ali, viu? Que é presente de consumo Olha Que foi isso? Mostra aí o dedo Não Mostra o dedo da ela Hoje não abriu não Caraca É ele É um B E outro também Dessa vez não foi só Tá achando que é muito amor Dessa vez não tá dividido Ó, tá ligado, né? Moleque é zíaco Bernardo e Alan Embrovisar isso aqui De última hora, tá? Então sejam bem-vindos À festinha surpresa de vocês Entra aí Entra aí Entra aí A de Alan B de Bernardo Aí tiramos onda, rapaz Quantos anos, Alan? Dezenove anos Dezenove e dezesseis Tá novinha Que tu fez isso? Ai, meu coração Ó, Alan Aqui, ó Tem bolo do Vasco Tem bolo do Fortaleza Já tá aqui Bora aproveitar hoje, né? Bora, bolo Abre e vê se tu gosta Tem a ver com a gente Que é carregadinho Abre Eita, ciúme das meninas É É não, viu? Deixa eu ver Não, cara Não, cara Vai ter pique não Pode Não, cara Não, cara Caraca 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 Tá usando a colônia, né querido? Tem que ter um Saiu do doce, né? Saiu doce Caraca Parabéns, meu. Minha poceia aqui da mesa do DJ, vou colocar a música que fizeram pra mim. Pronto. Aumenta o volume, seu zé. É uma propaganda isso, né? Cadê? É que fizeram pra mim, peraí, 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 peraí. Fizeram pra mim, pode soltar, solta. Você diz o quê? Fizeram pra mim, peraí, 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 peraí. Quando vê Itaúsa bebendo seu papinho. É seu aniversário, mas não abuse muito não, viu? Tá bom. Tá bom? Vou pedir um. Não, não, não. E aí, ela pode. Não, não, não. Aqui pode, né? Não, não, não. É o meu presente, mulher? Abre o presente aqui. Não dá brincado depois. Não, porque tem que usar ele e ele. Ah, já quer usar. Não dá brincadeira. Abre. É ele que abre, Camila. É ele que abre, Camila. Eu vou mostrar o que é ele que ele não faz. Certo? Certo? Certo, 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 certo. Certo? Certo, certo, certo. É o seu, cara. É o seu. É, abre o seu. Não, esse é o seu. Pode. Bota no pescoço dele. Ah, na minha unha, né? Vai caber no pescoço deles aí? Eu acho que nunca. Cove, couve. Cove. Eu acho que não é mulher, chegamos agora. Ele não para um minuto quieto. Que menino é esse, hein? Olha o palco. Olha o palco. Ele não para um minuto. Ih, tá louco. Deixa eu achar uma imagem pra tu mandar aí. Quem fez? Que imagem. A mãe já vai, liberou ele pra ficar aqui. Eu tô aqui sentado no meu Red Bull. A festa ali ia acontecer. Nem mostrei a vocês quem chegou, quem ia vai embora. Eles aqui já vão embora, ó. Tem que ser sete da manhã, sete e meia, oito horas. Eu vou encontrar com todos eles. Vocês vão saber o porquê. Aí, eu só avisando a vocês que tem gente ali também que chegou. E eu não mostrei ainda, tá? Aí eu tô aqui. Nossa, aguenta a corra dessa. Fim de festa. Tamo aqui em reunião pra eles receberem o que vão receber já já. Que tá lindo, tá incrível. Vocês vão saber o que é já já. Aí eu já tô conversando com eles. Porque daqui a pouco eu vou ter que ir pra outro estado do nada. Outro estado. E aí eu volto. Porque amanhã temos, né? Amanhã temos entrega. Amanhã temos. Temos que ter. E aí eu tô conversando com alguns aqui. E vou ver o outro bando já já. Que é gente com força nessa colônia. E aí eu chego já num dois. Não vou dormir. Então, fiquem aqui comigo, viu? Ele não deixa nada, né? Mamãe vai ganhando dinheiro. Vai ficando milionária. Mas, os fios... Eu só pego na barriga, né? Eu chego em casa com o meu alemão. Fim de festa. Vou deixar todo mundo agora. Nos seus cantinhos. Tá certo. Vai, amor. Tá pago. Vou deixar todo mundo nos seus cantinhos. Daqui a pouco eu vou ver eles de novo. E vou ver o restante que vai passar para a colônia. Que eu vou ter que entregar algumas coisas a eles, tá? E aí, assim que eu entregar a todo mundo, eu vou anunciar a vocês o que vai acontecer. Todo mundo hoje... Deixa eu já antecipar pra vocês. Presta atenção. Todo mundo hoje vai receber... Uma coisa. E no recebido dessa coisa, eles vão ter que fazer um vídeo. E nesse vídeo, tem suas vantagens. Cada vídeo tem suas vantagens. Só que eu só vou falar pra vocês já, já. E eles têm tempo pra isso. E aí, ninguém sabia de nada, porque senão todo mundo já estaria preparado. Mas o roteiro da colônia tá pronto, já faz tempo. Então, boa sorte a todos os outros. Quase todo mundo da colônia já tá aqui. A galera do Rio já chegou. Vão entrando, gente? Vão entrando? Vão? Vora, vai. Eu vou aqui com vocês, menina. Ah, pois entra também na frente. Entra primeiro. Eu vou entrar. Não, entra. Não, os aprovados podem ficar aqui fora. Vamo comigo, se eu for em outro lugar. Deixa eu ver como é que a vanta vai ficar. Vem lá, maquiagem logo. Tem truque não. Passou por média, sem reivindicação. Tô nem falar. Só vem lá. Olha, eu tô com umas coisas pra puxar na tua orelha tão grande, mas deixa comigo depois. E a senhora também, viu? Foi pra receber roupa, tava na savela aqui. Eu já tenho foto, já olha pra mim. Tava assim. Sem rir. Madre, eu te conheço. E eu sei de Zocó que tu se envolve. Eu sei as tocas que eles moram. E quantos anos de cadeia cada um já teve. Tu sabe que eu te conheço. Safada. Meu lindo aniversariante. É um sono, né, minha filha? Vai na van? Eu não quero deixar o... Entra. Vou colocar a senhora na mulher pra só não ir sol, né? Vai, entra. Que eu duro de um avião. Entra aqui e diz o lugar, se na frente. Tem? Tem. Deixa eu ver como é que tá. Vai entrando aí, 02. As cara de sono. Quero ver isso na colônia, menina. Vão entrando. Tá de carro? Pode deixar essas duas no hotel logo? Me ajudem. Eu cheiro. Cheiro, meu amor. Aham. Cheiro. Vou já já, mulher. Eu passo deixando. Vai, vai em paz. Vão entrando aqui. Vão entrando. Tá, vou aí. Vão entrando, vão entrando, vão entrando. Tô aqui. Vão entrando. Eu vou dirigir na forma. Por quê? Pode ir pra você, porque aqui é... Então é aqui, é eu e aqui. Oxi. Vai, mulher. Não, não. Não tem direito de falar, não. Vai. E essa roupa aí, eu vi a outra parte com o Mapu, viu? Um usar calça, tu usar blusa, né? Que eu vi o conjunto separado. Abafa, deixa abaixo. Deixa abaixo, mulher. Tá todo mundo lá na maquiagem, a roupa. Pronto. Vão, 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 vão. Acabou? Acabou todo mundo. Vai pra trás, vai pra trás, ó. Vai, gente. Tenta. Vamos entrando, vamos entrando. Quando todo mundo estiver sentadinho aí, eu... Dois tarts. Vem, vó. Vó, tarefa com força pra gente, viu? Ok, querida. Tu não tem noção. O que eu te mostrei foi só a segunda-feira. Achando que a mão dele é não, amor. Ela é morna, viu, querida? É a mão do Cleiton não, fofa. Não, eu já falei nada. Chegou aqui. Meus reprovados. Da minha vida. Vão ficar aqui. Ando em Mapu também, então, aqui. Vão ficar aqui. E aí, vamos ver se... Deixa eu ir liberar eles, entrar. Todo mundo. Que elas duas vão ficar... Agilizar. Não doi, meu amor. Vai, quem vai subir? Vamos, vamos, vamos. As coisas estão lá, né? Tá, então, vocês vão pra lá. Deixa eu descer aqui pra liberar eles aqui na porta. Porque ainda eu tô nesse apartamento aqui. Enquanto minha casa fica pronta. Não, minha casa tá pronta. Enquanto eu não entro na minha casa. Não tá 100% pronta. Só uns detalhes. Aí deixa eu entrar aqui e liberar eles aqui. Aí eu vou lá pra casa da Camila. O sono não tá leve, não. Tá um sono pesado. Bora ver quem vai ganhar, né? Nesse negócio. Que negócio? Um negócio aí, né? Na colônia? Sim, bora ver. Bora ver. Bora ver. Essa aqui, né? É só ver a reunião. Ainda bem que essa aqui é aprovada aqui no partido. Porque se ela participa, essa... Eita. Sem força até na mão. Eita. Mão no queixo, mão no queixo. E tem que aceitar. O que a madrinha lançar. Mão no queixo, mão no queixo. Mão no queixo, mão no queixo. Mão no queixo, mão no queixo. Cadê a mão no queixo? Desistiu. Mão no queixo. Mão no queixo, mão no queixo. Mas amanhã Cleiton chega e te renova. Eita. Descansar, beleza, meu amor. Porque amanhã começa o rojão. Amanhã é amanhã, viu? É amanhã. Não quero esses roxinhos assim. Amanhã não existe isso aqui não, gente. Amanhã entrega. Amanhã entrega. Cedo. Cedo, 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 cedo. Machado, eu tenho conto. Vocês. Agora a gente só se encontra na Colônia. Beijo. Tem que ir na minha união, né? Beijo, beijão e dois. Beijinho. Até já já. Até. Aliás, até daqui a pouco vocês vão receber o que tem pra receber, mas não é por mim. Até segunda-feira, tá? Ora. Arrasem aí, que eu vou já anunciar como é que vai ser o protocolo tudo direitinho. Arrasem nos vídeos, tá? Beijo, 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 beijo. E aqui estamos com os montantes de coisas. Que não é pouca. É muita. Cadê o Alex? Vamos ganhar esse agente. Renata. Renata. Renata, seu pai está dormindo. Seu pai está dormindo. Seu pai está dormindo. O que foi isso? Estava me feitando na van. Eu vou pegar as roupinhas dela, ó. Que ela disse que ganhou. Deixa não, mulher. Deixa eu apertar o balão. Não dá lá me enganar os copos. Pronto. Tá bom. Cabelha para despeitar os outros. Deixa eu ficar. Eu ganhei. Eu estou dormindo, vou pegar. Eu estou dormindo, gente. Tá. Eu estou dormindo, tá? Opa, garçana. Fica o meu casaco. A garçana não vai ser chegando logo ali no sofá ou aqui nessa cama. Eu vou deitar aqui. Pô, vai deitar. Deixa eu estar enchendo o saco da outra. Sabe que a outra figura está dentro de casa? É. Tu fez com quem? Com o Renato. Aham. Dá um abraço, mulher. Vai. Vai, até já, já. Acorda já, viu? Tem que fazer a manutenção desse mega hoje. Sim, porque está caindo. E quando o outro puxar, vai dar certo. O quê? Cada uma que eu tenho que estar ouvindo que é rojão. Mas bora, vou começar. Vamos começar com os spoilers. Deixa eu só tirar. Acho que eu vou tomar um banho primeiro. É, vai. Vou botar uma roupa assim. Olha meu pé como é que está. Eu vim com a meia da loja que eu estava provando os sapatos. Chega, são... Oi, filho. Ele já fiquei descalço. Olha isso aqui. Meu Deus. Vou tomar um banho para ver uma roupinha leve. Porque não estamos no frio que Rio de Janeiro estava. Já estou na minha Paraíba. Eita. Meu calor paraibano. Oi. Vamos dar um cheiro. Vamos dar um cheiro. Como assim? Com a porta aberta, porta aberta. Ó. Provado. Não, tu leva a chave assim, mas deixa o que está. Não, porta sim aberta. Mulher, a claridade. Porta aberta, tem agora não. Isso. Dá um banhozinho para tirar a make, né amor? Vou. Vai tomar banho? Não, né? Vou tirar a minha make também. É, mas sem ela, viu? Vai tomar banho não. Espera aí. Agilizar a vida, amor, que daqui a pouco eu vou tomar banho também. Inclusive vou procurar uma roupa... Porque eu já estou no quarto da Camila. Com cat e té. Eu vou já acordar eles também, que são aprovados. Tu sabe que eu sou emancipada, né? Mas eu não dou conta dos meus documentos. Guarda aí, ó. Ó, para essas coisas sou eu. Para isso sou eu. Bora abrir isso aqui para vocês verem. Ai, já tirou ali. Vou para não dar muito spoiler ali, já que eu tenho preto e branco. Agora vou ter que botar... Vem lá ver se tu acha tesourinho aí que está aí em cima. Chega de spoiler aí atrás. Chega, chega. Ai, gente. Vou... Ah, por aqui branco esse. Aí no próximo eu faço. Ai, vamos ver isso. Agora vamos aqui, hein? Estava ansioso para ver isso aqui. Calma. Nike me patrocina, viu? Não é só assim não, viu? Só que não é um Nike comum, tá, gente? Não é um Nike comum. Poderia ser, né? Mas não é. Meu... Deus do céu. Olha, que tênis lindo. Meu Deus. Estou achando a forma pequena, mas vai ter que entrar no meu pé em nome de Jesus. 40 e quanto? 40. Então, tênis... Meu Deus, gente. Isso aqui é maior, não é? Isso ali é maior. Almei já. Isso aqui vai cabendo, vai machucar. É que tem uns 41, uns 40. É, tá? Ó, uns 41. Vou olhar bem certo. Almei. Três. Meu Deus. Não, gente. Ai, que buitinho. Menos, né? Vamos abrir. Eu tô vendo com vocês que eu não vi nenhum, só vi em vídeo, né? Não olharam o vídeo. Eu tô abrindo todos agora. Ó. Caramba. Esse... Lindão. Esse tá muito lindo. Olha aí. Meu Deus, eu vou arrasar tanto, hein, gente. Que coisa linda. Ah, não. Entendi. Menos, viu? Essa menina que faz isso, arrasa muito. É só afogar eles. Vou enfiar um monte de coisa pra eles ficarem bem... E pra finalizar... Esse também é belíssimo. Só esse não é botinha, né? Só esse aqui que não é botinha. Vamos ter que... Vamos ter que já começar a linha arrombamento, né? Afolosamento. E chega de spoiler no que eu vou vestir, tá bom? Mostrei tudo, né? É. Agora só uns adereços de chegar. Já chegou. Tô sozinho pra cá. E... É isto. É isto. Meus looks assim. Vocês estão vendo o lacrre aqui? Mas muito mais lacrre é a roupa de quem tá participando da colônia. Que eles vão com unhas e dentes, garras e tudo. Pra fazer acontecer. Tá? Então... O meu é bem básico. Uma linha dona da colônia. E dananá. Mas eles... Estão na produção que vocês não estão entendendo. É isso. E aí... Obrigado.